...médica e também a gravação das aulas, também está no YouTube. Então, é bastante interessante vocês acessarem, do ano passado e do ano retrasado também, eles estão, então, para a gente colocar as condutas feitas no departamento de clínica médica. Bom dia. O caso clínico de hoje é de um paciente JJM, 32 anos, engenheiro, branco, natural e procedente da cidade de Garça, Estado de São Paulo. Na história pregressa da moléstia atual, o paciente refere que há um ano ele estava andando de moto e levou uma ferroada no pescoço por um inseto que não viu. Após 20 minutos da ferroada, iniciou com urticária generalizada e angioedema de face. Foi ao pronto atendimento, recebeu medicamento intramuscular, não sabe referir o que foi aplicado, melhorou, mas foi liberado após duas horas. Há três meses, refere que novamente levou uma ferroada em tórax por um inseto enquanto andava de moto, e após 10 minutos, iniciou prurido em todo o corpo, urticária, turvação visual e dificuldade para respirar. Foi levado ao pronto-socorro, recebeu duas injeções intramusculares e inalação. Foi liberado após três horas sem nenhum medicamento. Os antecedentes patológicos desse paciente são de rinite alérgica interimertente, já foi ferroado várias vezes anteriormente por abelha, vespa e formiga, mas com apenas reação local. O antecedente familiar é de uma irmã com rinite e um pai com hipertensão arterial sistêmica, e nega o uso regular de medicamentos, no exame físico sem alterações. Então, as hipóteses diagnósticas levantadas para esse paciente na consulta foram de anafilaxia aferroada de minópteros, podendo ser abelha ou vespa, e a rinite intermitente. Para o diagnóstico, então, a gente leva em consideração a história clínica, e a gente precisa partir para a pesquisa da IGE específica, sendo necessário a dosagem sérica e a realização de testes cutâneos. Na pesquisa da IGE específica, na dosagem sérica, o imunocap para a abelha desse paciente foi de 2,4, referindo, então, uma classe 2, para a vespa foi de 3,3, numa classe 2, e de formiga, 0,6, uma classe 1. Para os testes cutâneos, então, nos testes cutâneos são realizados o PRIC-teste e o teste intradérmico. Para a abelha, o PRIC-teste foi negativo e, no intradérmico, o paciente reagiu em uma concentração de 1 micrograma por ml do extrato. Já para a vespa ou polistes, o PRIC-teste também foi negativo e o intradérmico foi positivo na concentração de 0,01 microgramas por ml do extrato. Então, só recapitulando, que o PRIC-teste, tanto para a abelha e para a vespa desse paciente, foram negativos e o intradérmico positivo para ambos, mas para a abelha, numa concentração de 1 micrograma por ml e para a vespa, de 0,01 micrograma por ml. E o estrem blot desse paciente, então, para polistes ou vespa, ela teve a reação em várias bandas, enquanto que para a apis ou abelha, ela teve a reação em uma banda, positivou em uma banda, só que tem uma correlação com a banda da polistes, e isso demonstrando, então, uma reatividade cruzada entre os exames. Então, para esse paciente, o tratamento indicado foi de imunoterapia com o veneno de vespa. Então, as seguintes perguntas, elas vão ser agora feitas. Como fazer o diagnóstico da anafilaxia? Quais as causas de anafilaxia? Quando usar adrenalina e outros medicamentos? E quando encaminhar ao especialista? Então, para responder a essas perguntas, eu vou chamar a doutora Sayuri. Bom dia. Bom, só para a gente resumir o caso, então, o paciente estava andando de moto, ele não viu o inseto, né? Então, a gente ficou questionando, será que era abelha ou será que era uma vespa? A IgE é sérica no sangue, então, não demonstrou nenhum caminho para a gente. A gente fez teste cutâneo. Os testes cutâneos também foram positivos para os dois insetos. E daí a gente fez o blot, né? Para tentar identificar e ver quais bandas que reagiram. Vocês viram que reagiu mais para a vespa. Por isso que a gente fez a imunoterapia de vespa. Então, vamos para as perguntas, né? Então, o que é uma anafilaxia? A gente tem muita anafilaxia, ela é um conjunto de sintomas, né? E cada país adotava antes uma definição. Então, antigamente, vocês vão ver que depois eu vou falar, a gente falava anafilaxia só para sintomas quando era alérgico, a gente pensava em causa alérgica, e a reação anafilactoide, quando a gente pensava em não alérgica. Mas hoje em dia, depois de eu vou mostrar, que hoje em dia a gente usa o termo anafilaxia para tudo. Então, é uma anafilaxia que esse paciente teve? Então, anafilaxia é uma síndrome, né? Caracterizada por vários mecanismos, apresentações clínicas e gravidade. É uma reação potencialmente fatal, geralmente é mediada por mecanismo imunológico, uma reação de percepcibilidade do tipo 1, que resulta na liberação sistêmica de mediadores presentes em mastócitos e basófilos. Então, toda a reação que se tem da anafilaxia é por causa de mastócitos e basófilos, que libera todos os mediadores. E geralmente, esses mastócitos e basófilos, geralmente são ativados por mecanismo de percepcibilidade do tipo 1. Mas também pode ser por outros mecanismos. Ou por ativação direta, por exemplo, ou por complemento. Então, antes, como eu falei, as reações anafiláticas, né? Antes se referiam a reações de hipersensibilidade induzidas por IgE. E reações anafilactóides ou pseudoalérgicas eram outros mecanismos. Então, antes se falava, por exemplo, pessoas que iam realizar um exame de contraste, tinha uma reação lá, no exame, e a gente falava que era uma reação anafilactóide. Hoje não, hoje o termo é anafilaxia para tudo. Então, a gente não usa mais o termo anafilactóide. Então, hoje tudo é anafilaxia. Então, a anafilaxia, ela engloba tudo, né? E a Organização Mundial de Alergia e a Associação da Europa, né? Eles se reuniram e viram que é melhor a gente dividir a anafilaxia, chamar tudo de anafilaxia e anafilaxia alérgica ou não alérgica, dependendo da causa. Então, qual é a fisiopatologia? Então, como eu falei, a maioria é mediada por IgE, hipersensibilidade do tipo 1. Então, a gente faz anticorpos, né? IgE contra proteínas ou contra aptenos. Isso é o que ocorre na maioria das reações anafiláticas. Então, a gente tem... Como é que a gente vai produzir IgE? A gente tem que ter uma ativação do linfócito Th2 estimulando o linfócito B e esse vai produzir, então, a IgE específica contra aquele alérgeno e essa IgE específica, ela se liga, né? Através de receptores específicos na superfície de mastócitos e basófilos e está ali tudo pronto, né? Quando ele entra em contato novamente com o alérgeno, daí você tem a reação. Uma outra causa da fisiopatologia, então, que a gente tem é por componentes do complemento. Opa, desculpa. Aqui. Então, o complemento, ele ativa diretamente o mastócito sem ser por mecanismo IgE e daí a gente vai ter a desgranulação do mastócito. Aí sim que você vai ter os sintomas, né? Por todos esses mediadores pré-formados, né? Que principalmente a estamina, a triptase e mediadores neoformados, que são as prostraglandinas e os leucotrianos. Então, a partir da liberação desses mediadores é que a gente tem toda a reação da anaflaxia. E esses mediadores, então, eles causam vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, a broncoconstrição e todas as reações que a gente vê na anaflaxia, dependendo do órgão que é atingido. Então, além dos mecanismos IgE mediados, que são alimentos, venenos de insetos, medicamentos, as principais causas, a gente tem, então, o complemento, também como uma importante causa, ativação direta do mastócito. Então, o mastócito, ele pode ser também diretamente estimulado, sem passar por nenhum mecanismo imune. Então, não precisa estimular pela IgE, não precisa ativar o receptor de complemento, nada. Diretamente ele vai e estimula o mastócito. E o clássico, né? Exemplo clássico são os contrastes. A gente tem também, né? Pela inibição da ciclooxigenase, né? Então, a gente vê aqui que na... Se a gente tem, por exemplo, toma algum medicamento, que inibidor da ciclooxigenase, então a gente bloqueia essa via, libera essa via, então, então essa via tende, né? O balanço desregula. Então, você tem a maior produção de leucotrianos e plostragandinas, então você vai ter as reações causadas por esses mediadores. Então, é assim, a anaflaxia é causada pela liberação dos mediadores mastócitos e basófilas, né? Então, a gente vai ter muitos sintomas causados por esses mediadores. Mas depende do órgão que vai ser atingido. Então, às vezes algum paciente tem mais cutâneo, às vezes algum tem mais abdominal, às vezes algum tem mais respiratório. Então, como eu falei, alguns países se reuniram para formar um consenso, né? Alguns critérios para falar o que é anaflaxia. Porque não se conseguia fazer estudos epidemiológicos, porque cada um adotava uma definição de anaflaxia. Então, vamos se reunir, vamos montar alguns critérios, né? Para a gente falar o que é anaflaxia. Então, esses... E principalmente para quem está no pronto-socorro, né? Porque chega um paciente com sintomas, você fala, mas ele está em anaflaxia ou não? Então, a gente tem três critérios. O critério um é assim. E esses critérios, eles englobam 80% a 85% de anaflaxia. Para você falar, isso é anaflaxia. Então, não é 100%, mas você tenta englobar a maioria desses sintomas. Então, o critério um é quando não tem nenhum... A pessoa não sabe de nada. Não sabe que tem reação a nada, nunca teve reação a nada, mas começa com pele, envolvimento de pele ou de mucosa. Então, tem uma urticária ou tem um angedema. E, pelo menos, um dos seguintes. Comprometimento respiratório ou queda de PA. Esse é o critério um. Então, alérgico desconhecido está com pele, está com urticária ou está com angedema e está com falta de ar ou caiu pressão. Então, aí é o critério um. O critério dois é quando é um provável alérgico. Então, ela já tem uma desconfiança, já teve contato anterior, teve uma reação leve, desconfia daquele alérgico, mas, de novo, entrou em contato e teve dois ou mais desses sintomas. Ou envolvimento de pele e mucosa, ou comprometimento respiratório, ou queda de PA, síncope incontinência, ou sintomas gastrointestinais. Então, dois ou mais desses, alérgico provável, ou seja, que ela desconfia, também entra no critério dois para anaflaxia. E o critério três, quando o alérgico não é conhecido já. Então, ele já tem, já foi investigada, já sabe que tem reação a um determinado alérgico, a algum medicamento, a algum alimento, a algum inseto. E teve uma outra exposição e só teve queda de PA. Também entra no critério três, daí é uma anaflaxia. Mas aí é alérgico conhecido. Então, critério um, alérgico desconhecido, tem comprometimento de pele e respiratório ou hipotensão. Critério dois, tem provável alérgico, e tem que ter dois ou mais desses sintomas. Envolvimento de pele, ou mucosa, ou respiratório, hipotensão, ou gastrointestinal. E critério três, é alérgico conhecido e só hipotensão. Então, esse paciente, no primeiro episódio, depois de 20 minutos da ferroada, ele teve urticária e angioedema. E no segundo episódio, então já teve um contato prévio, no segundo teve prurido, todo o corpo, urticária, turvação visual e dificuldade para respirar. Então, a gente vai ver, né, como ele já teve uma reação anterior, um provável alérgico, né, e ele encaixa no critério dois, que pegou pele e pegou respiratório. Então, dois ou mais. Então, entra no critério dois. Então, a gente sabe que ele teve uma anaflaxia. Qual é a causa? Aí, é fácil porque na história é muito típica, né, ele levou a ferroada, estava andando de moto, levou a ferroada e teve sintomas imediatos. Então, mas quais são as outras causas de anaflaxia? As outras causas podem ser medicamentos, alimentos, venenos de insetos, né, como é o caso do paciente, látex e exercício. Então, tudo quanto é artigo que a gente vai ler, opa, desconfigurou. Tudo quanto é artigo que a gente lê, começa assim, anaflaxia causada por alimentos, medicamentos e venenos de insetos. Então, são as três principais causas mesmo de anaflaxia. Tudo quanto é artigo que se lê, já começa com essa frase, né. E exercício e látex, lógico, é menos, né, a prevalência. Então, nesse paciente, lógico que ele estava andando de moto, levou a ferroada nos dois episódios e teve a reação. Então, vamos entrar um pouquinho falando dos hemenópteros, né, a ordem hemenóptero pertence à classe dos insetos e, de interesse para nós, na parte da alergia, tem vários tipos de hemenóptero. Mas, para nós, que causam reações anafiláticas, são as abelhas, as vespas e as formigas. As abelhas, é, não tem tanto problema no Brasil aqui, abelha e formiga, porque abelha é a abelha do mel, é a apis melífera, aquela listradinha, né. Tem uma outra também que causa reação anafilática, que chama bombos terrestres, que são as mamangavas. Mas elas causam menos acidentes, porque elas não são muito sociais. Então, elas só causam acidente quando a pessoa vai para dentro da mata, por exemplo. Então, a que mais causa das abelhas é a abelha do mel mesmo. Das formigas, também, a gente não tem tanto problema no Brasil, assim, em questão de extrato, né, ou da espécie, porque a formiga aqui é aquela, a lava-pés, né, que é a formiguinha do jardim, de casa. Então, a solenópsis, ela tem vários tamanhos, depende da hierarquia. Então, mesmo a pequenininha, até um pouquinho maior, é a solenópsis, que é a lava-pés. E, né, o nome científico é solenópsis, né, que pode ser as importas de fariantes, que nos Estados Unidos eles chamam, mas pode ser a solenópsis vermelha ou a preta. Então, pode ser ou a vermelhinha ou a pretinha. E das vespas, no Brasil, a gente tem mais de 400 espécies de vespas catalogadas. Então, é um problema aqui para extrato, né, para a gente fazer teste ou imunoterapia. Porque a maioria dos estratos são para vespas que não nos interessam, que não são causadoras de acidentes no Brasil e, às vezes, nem tem aqui no Brasil que é dessas espécies, né. Aqui, o problema, realmente, é polístios, né, que é o marimbondo, o marimbondo-cavalo, depende da região, é o nome. E também a políbia paulista, no estado de São Paulo, que é também chamada de vespa paulistinha. Então, elas são as maiores causadoras de acidentes alérgicos aqui, principalmente no estado de São Paulo. Então, quando a gente fala em menoptera ou causando anaflaxia, a gente sempre fala ferroada D. Então, eu sempre falo que picada, não pode falar picada, porque picada é quando você injeta saliva, né, aqui, né, pela mandíbula. A ferroada, então, formiga tem ferrão, né. Então, a gente tem a instilação do veneno, né, através do ferrão, então, o correto é sempre falar ferroada. Ferroada de abelha, vespa e formiga, não picada. E a formiga, ela tem uma característica que ela pode até segurar aqui com a mandíbula na pele e ela vai ferroando repetidamente, né, circularmente. Então, às vezes tem, né, um pontinho central e vários, né, formando um círculo. Mas é a mesma formiga. Só para dados daqui do ambulatório, né, só para a gente ver, em criança, a gente vê muito mais formiga, né, causando acidentes do que abelha e vespa. Então, por exemplo, ó, de 0 a 10, 11 a 20, formiga, que é o azul, muito mais do que abelha e vespa. E nos adultos, já é o contrário, abelha e vespa, lógico, né, é maior aqui. Então, formiga é mais em criança. Então, esse paciente estava andando de moto, né, levou a ferroada, não viu. Então, a gente pergunta, será que é abelha ou vespa? Porque não dá para saber, ele não viu, não tem jeito. Pela história, a história é o mais importante. Mas ele não viu, não tem jeito. Então, a gente vai tentar, a gente teve, né, vocês viram na história, a gente tentou, né, ir por um caminho. Então, na história clínica, a gente sempre tenta ver como que é o inseto. Nesse caso, não, mas se o paciente viu, a gente tenta caracterizar o inseto. Então, como que era o inseto? Qual que era o tamanho? Qual que era o formato, né? Então, deixou o ferrão no local, ou não, e qual a coloração, né, do inseto. Então, o tamanho, por exemplo, as abelhas, lógico, são um pouquinho menores, tem vespas grandes, e nas vespas, a gente tem uma separação nítida entre cabeça e abdômen, né, que a gente chama de cinturinha de vespa. Então, tem a separação nítida, né, dessa, entre cabeça e abdômen. Então, a gente tenta ver o formato, se o abdômen é mais alongado, qual que era a cor. O ferrão é importante, porque o ferrão, a abelha, geralmente é a que deixa o ferrão. Por quê? Porque você tem a autotomia do ferrão. Então, sai parte do abdômen, porque o ferrão, ele entra, e ele tem farpas que prendem a pele, e não soltam. E daí puxa, quando puxa, puxa o abdômen da abelha, e ela morre. Então, deixa o ferrão no local, geralmente é a abelha. Algumas espécies de vespas deixam, mas a maioria é a abelha. E o... Opa, desculpa. Bom, então a gente vê as características do inseto na história clínica, o dele não deu, não dá para saber, porque ele não viu. O tempo é importante, por quê? Se de repente a pessoa levou uma ferroada hoje, teve sintomas só amanhã, igual ela fala, comi um camarão ontem à noite, e teve sintomas um dia, dois dias depois. Então, não é. O tempo é importante para a anaflaxia. O tempo, até duas horas, a gente tem as reações anafiláticas. Então, o tempo é importante para a gente saber. O local da ferroada e a quantidade, porque dependendo, às vezes, a gente tem as reações locais extensas, que são reações grandes, mas são reações locais. Então, às vezes, ela fala, ah, eu tive falta de ar, mas às vezes, levou uma ferroada bem aqui no pescoço, na região, que teve um edema importante e daí teve a dificuldade respiratória, mas não é por um sintoma, né, sistêmico, é porque é uma reação local grande. Então, a gente tem que ver o local da ferroada e a quantidade. Por quê? Porque as reações tóxicas também podem ocorrer. Ontem mesmo, no ambulatório, a gente viu, os meninos estavam, teve um paciente que veio aqui, ele estava escalando, fazendo escalada em Andradas, ele estava junto com o companheiro. Então, o companheiro estava descendo, também junto, né, o companheiro, ele cutucou um enxame de abelha, vieram todas para cima deles, ele falou que ele ficou forrado de abelha, tinha abelha dentro do nariz, dentro do ouvido, levou mais de 400 ferroadas de abelha, o companheiro dele faleceu, ali na hora, e ele ainda, ele falou que ele não sabe como ele sobreviveu, ele conseguiu descer lá, que ele estava escalando, conseguiu chegar no local. Então, aí é uma reação tóxica, que geralmente dá pela quantidade de veneno que foi injetada. Porque o veneno, ele tem propriedades de desgranulação de mastócito direto, sem passar pelo mecanismo IGE. Então, não necessariamente a IGE. Então, pela quantidade, né, que foi injetada, a gente pode ter reação tóxica. E não alérgica. Bom, então a gente viu aqui, né, a gente viu do diagnóstico, a gente, a causa de anaflaxia. Agora, quando usar adrenalina e outros medicamentos? Desculpa, desconfigurou ali, não sei. Então, aquele paciente, ele foi ao pronto-entendimento e recebeu um medicamento intramuscular, não sabe dizer qual foi, melhorou e foi liberado após duas horas, sem nenhuma medicação, como no segundo episódio. Recebeu duas injeções intramusculares, na relação, não sabe o que foi, foi liberado após três horas, sem nenhum medicamento. Então, sempre, né, a gente vai ver, né, para a gente indicar e saber se teve anaflaxia, a gente vai ver os sintomas, mas depois o tratamento também é importante. Não só no momento tratar, mas a anaflaxia, ela pode ter uma reação que a gente chama bifásica, que é uma reação tardia, que acontece de seis a oito horas, depois da reação inicial, e pode ser uma reação tão grave quanto. Então, no pronto-socorro, ele tem que sair com o medicamento, principalmente com corticoide. O corticoide, ele não é importante para a reação na hora, ali no momento, mas é importante para o tratamento dessas reações bifásicas. Então, sempre a gente vai perguntar, né, para ele se melhorou espontâneo, quais medicamentos que usou, às vezes o paciente, lógico, não sabe referir, a maioria não sabe, mas tentar ver se ele usou adrenalina, será que usou só corticoide, usou antihistamínico? Quanto tempo ficou em observação? Se a reação, quanto mais grave a reação, mais tempo se fica. E quanto mais grave a reação, maior a chance de ter reação bifásica. Então, às vezes, tem que deixar o paciente, né, oito horas em observação, se a reação for muito grave, por causa dessa reação bifásica. Então, o tratamento, a gente divide, né, em profilaxia, em urgência e imunoterapia específica. Então, na urgência, a anaflaxia é igual à adrenalina, esse é um folder, na verdade, a gente tem, a gente, a WAO, ela deu o direito, né, para a Sociedade Brasileira de Alergia, de traduzir esse papel. Então, se vocês quiserem, tem a tela na Sociedade de Alergia, que é igualzinho da WAO. Então, ele faz o tratamento inicial, né, da anaflaxia, que você pode colar nos consultórios. Então, lógico, adrenalina é igual, anaflaxia, anaflaxia é igual à adrenalina. A dose, né, em crianças, para adrenalina é 0,01 miligramas por quilo, no máximo de 0,3. Em adultos, é 0,3 a 0,5 miligramas. Isso depende, né, se for dos Estados Unidos, geralmente eles usam 0,3 miligramas. Na Europa, geralmente, a dose de 0,5 miligramas. Então, metade da ampola. Então, a adrenalina é aplicada, hoje em dia, no vasto lateral da coxa. Então, não é mais subcutânea. A subcutânea demora muito para agir, demora mais de 30 minutos para agir, enquanto a intramuscular, no vasto lateral da coxa, demora, no mínimo, 8 minutos. Então, tem que ser aplicado no vasto lateral da coxa, e não mais subcutânea. E, como medidas gerais, depois da adrenalina, aí você vai, né, elevar membros, viver aérea, né, dar oxigênio, líquido. Então, o restante é depois, depois de adrenalina. E outros medicamentos, como antihistamínicos e corticoides, também são medicamentos de segunda linha, na anaflaxia. Depois que fez adrenalina, daí sim que você pode dar antihistamínico ou corticoide. Os corticoides são importantes, então, para as reações bifásicas. Então, é importante ele sair do pronto-socorro com prescrição de corticoide, para tomar uns 5 dias em casa, para evitar essas reações bifásicas. E, lógico, os outros medicamentos, se forem necessários, né, dependendo da gravidade da reação. Então, a gente viu o tratamento de urgência, agora a profilaxia. Então, profilaxia, cuidados gerais, né, por exemplo, para insetos, andar calçado, principalmente criança, evitar perfume adocicado, cuidado em passeios, jardins, sítios, quintal da casa, evitar comer no sofá, no quarto, porque senão formiguinhas vêm, podem ferroar a criança, né, adrenalina autoinjetável, esse paciente tem que ter prescrição de adrenalina autoinjetável, e um plano de ação. O que é o plano de ação? É um passo a passo, né, do que o paciente tem que fazer na hora que ele teve contato com o alérgico, no que ele teve reação. Então, se ele comeu alguma coisa que estava escondido, ele não percebeu, ou se levou alguma ferroada, ou tomou algum medicamento, alguém deu para ele, falou, ó, pode tomar, que isso aqui não faz mal, né, de repente tem alguma substância, né, que ele teve reação. Então, o que ele tem que fazer quando ele entrou em contato, né, com esse alérgico? Então, esse é o plano de ação. Depois eu vou mostrar como que a gente faz. Adrenalina autoinjetável, a gente não tem no Brasil, é um medicamento importado, algumas importadoras trazem, né. O modelo mais conhecido de todos é a EpiPen, antes era um modelo arredondado, hoje em dia é um modelo achatadinho, né, depois é que não dá para todo mundo ver, mas depois se vocês quiserem pegar. Então, a EpiPen tem uma dose de adrenalina, só, aqui tem adulto e tem criança, criança 0,15 miligramas, e adulto é 0,3 miligramas, né, e esses autoinjetores é para facilitar, né, no momento. Então, você não precisa apertar nada, é só tirar a trava de segurança do medicamento e aplicar no músculo vasto lateral da coxa. Deixa eu vir para cá aqui. A EpiPen, ela tem esse modelo de, essa trava, né, que ela reencapa a agulha. Então, antigamente a agulha, ela saía, esse modelo anterior aqui, a agulha ficava, né, para fora depois que usava, e daí tinha muito acidente, né, outras pessoas largavam a qualquer lugar e outras pessoas se feriam. Então, hoje ela reencapa a agulha. Então, a EpiPen é o modelo americano. A gente tem a Twin Jet, que é a única que tem duas doses de adrenalina. Então, a primeira dose é um autoinjetor. a segunda dose, você desenrosca aqui, tira a agulha e tira de dentro uma seringa. E daí é uma seringa normal com uma agulha e aplica novamente. Então, é a única que tem duas doses. E esse é o AlviQ, que é o único, que é um modelo mais achatadinho, né, ele parece um cartão. E ele vai conversando com você, né, deixa eu ver se... Ele vai conversando. Então, ele vai falando. Então, fala para apertar na coxa. Então, esses são cinco segundos. Então, quando você aperta... Então, ele vai contando. Ele vai conversando com o paciente, né, ele vai contando. E esse é interessante por quê? Porque... Por que fizeram isso? Porque a maioria dos pacientes, eles esquecem. esquecem de apertar... Opa, não paro de falar, gente. Não sei. Não paro de falar. Então, ele vai falar. E ele... O que que eu... A minha vez. Pronto. E a maioria dos estudos viram que os pacientes esqueciam, né. Por exemplo, porque isso aqui não é usado toda hora. Então, eles esquecem de como usar. Então, esqueciam de tirar isso daqui. Daí, não conseguia fazer, né, aplicação. Ou, eles... Intuitivamente, quando você tira, parece que a agulha vai sair por aqui, mas não é. Daí, o que as pessoas faziam? Apertar... Desculpa. Virava assim e apertava e a agulha vinha no dedo. E a maioria ficava com a agulha pendurada no dedo. Então, esses estudos mostravam, né, que tem que ficar continuamente ensinando o paciente. Porque, senão, esquece mesmo. E esse é o que fala. Então, é mais fácil, né. Daí, tem outros também aqui. Tem a Jext, que também algumas importadoras aqui no Brasil importam. Esse é um modelo bem parecido com a IPP anterior. É um modelo arredondadinho, a agulha sai, não reencapa a agulha. E a Anapen, que é da Europa, né, também. A Anapen é o único que tem dois anos de validade. A maioria é um ano só, uma dose só. E a Anapen é o que tem, é 0,5 miligramas, porque vem da Europa. E é a única que tem dois anos de validade. Então, esses são as adrenalinas, os autoinjetores. O plano de ação, então, como eu falei, ele tem que ser dado ao paciente, né. A gente orienta o plano de ação, ele deve ser individualizado, porque, e conversar muito com o paciente, porque o paciente, ele tem, né, às vezes, a dúvida dele, né, ele não sabe a hora que vai aplicar o remédio. Será que a hora que eu entro em contato, eu já aplico adrenalina? Não. Então, é um passo a passo que a gente faz com o paciente. Então, ele deve descrever as condutas a serem adotadas numa situação de reação aguda alérgica. Tem que incluir a identificação do paciente, o telefone do médico, né, a lista de alérgenos que ele reage, o contato do médico, a data que foi liberado o plano. Então, ele tem que ser atualizado anualmente, não é só dar e, né, ele fica com ele para o resto da vida, não vai ter que ser atualizado. Informações sobre como é a anaflaxia, as condutas tomadas e treinar. Treinar o paciente, treinar o acompanhante, treinar o pai, a mãe, tudo. Porque, às vezes, só dar, né, não adianta. A gente tem que saber as dúvidas dos pacientes e dos pais. Então, quando encaminhar ao especialista, né, no caso de menoptera, se a reação for grave, sempre encaminhar, porque a gente tem um tratamento específico que é a imunoterapia específica. Então, esse paciente, após 20 minutos da ferroada, iniciou o corticário generalizado e o agedema de fase. Então, esse paciente, a gente viu que ele tem uma anaflaxia. Quando chega para a gente, então, ele já tem diagnóstico de anaflaxia. A gente vai classificar em grau de gravidade para a gente saber se a gente vai indicar o tratamento específico ou não. Então, nesse paciente, por exemplo, como ele teve reação no primeiro episódio só urticária, né, só de pele, a gente classificou no grau 2 de gravidade. Esse daqui de gravidade não tem nada a ver com aqueles critérios. Aqueles critérios é para fazer diagnóstico. Esse daqui, já fez o diagnóstico, a gente classifica em gravidade. E o segundo episódio, ele teve prurida em todo o corpo, urticária, aturvação visual, dificuldade para respirar. Então, a gente vai lá na nossa classificação e a grau 3, né, que tem dispineia e outros sintomas aqui anteriores de pele. Então, depois nós vamos ver na tabela que ele tem indicação, sim, de imunoterapia. Então, só para dados do nosso ambulatório, as reações grau 3, a maioria dos pacientes tem reações grau 3 no ambulatório e grau 2 com grau 4, né, bem parecido, né, prevalência. Mas é um ambulatório lógico, né, isso tem viés, porque é só os casos graves que chegam para a gente. Bom, então, a imunoterapia é veneno específico. Então, é um tratamento, né, que tem uma indicação precisa, também não é para todos, né, a gente vai avaliar, dependendo daquele grau de gravidade. A imunoterapia é veneno específico, é um tratamento capaz de alterar o curso natural da doença, porque é o modelo das imunoterapias, é a que melhor funciona, é a melhor que funciona de ácaro, né, então, é o modelo de todas as imunoterapias e a eficácia de 85 a 98%. Então, quando a gente tem uma reação local só ou uma reação local extensa, então, a reação local extensa é quando a pessoa teve uma ferroada, né, teve só aquela ardência local, né, não sei se todos já levaram, tem aquele ardor local, tem o demoritema, melhora, só que na reação local extensa, depois de 24, 48 horas, começa a aumentar a reação, né, começa a aumentar a reação, se tiver próximo de articulação, vai pegar articulação, então, é uma reação muito grande, que fica quente o local, então, essa a gente chama de reação local extensa. E as reações locais é a que a maioria das pessoas tem, né, que melhora em algumas horas. Então, para essas reações, a gente não faz nada, a gente não vai prosseguir na investigação, só faz tratamento sintomático mesmo. Agora, se a pessoa tiver uma reação anafilática, né, lógico, a gente vai dar orientação de adrenalina autoinjetável, plano de ação, e vai prosseguir na investigação, porque nós vamos pensar em imunoterapia veneno específica. Então, as indicações da imunoterapia, por exemplo, para criança, criança que só tem uma reação grau 1 ou grau 2, ou seja, só pele, só teve envolvimento cutâneo. O teste positivo, aí a gente avalia individualmente esse paciente, se vai receber ou não imunoterapia, porque depende da exposição. Se a exposição for muito esporádica, daí sim, a gente não indica, porque é só pele. E os estudos mostram que crianças que, por exemplo, abelha e vespa, que tiveram contatos muito esporádicos, só sintoma cutâneo, separaram em dois grupos, fizeram e não fizeram imunoterapia, chegou na idade adulta, os dois grupos evoluíram bem, com só sintoma cutâneo e sem exposição frequente. Agora, se a exposição for muito frequente, por exemplo, formiga, por exemplo, que a todo momento a criança às vezes leva ferroada, daí sim a gente pode indicar imunoterapia. adulto, reação cutânea, só cutânea. A gente faz a investigação, teste positivo, tem indicação de imunoterapia, porque o risco de ter uma reação mais grave numa próxima ferroada é alto. Criança ou adulto com reação local extensa, seja teste positivo ou negativo, geralmente a gente não indica. No ambulatório a gente não indica, porque reserva só para casos graves, mas nesse trabalho depois aqui, eles mostraram que pode indicar sim, mesmo para a reação local extensa, porque depende de quanto a exposição também. Se a pessoa toda hora ferroada e tem uma reação local extensa que incomoda muito, você pode indicar. É que no ambulatório realmente a gente reserva só para casos mais graves. E essa é a melhor indicação mesmo, que a reação grau 3 ao grau 4, ou seja, envolvimento respiratório ou cardiovascular, faz a investigação da positiva e sim, essa é, seja criança ou adulto, essa é a melhor indicação para as reações graves, a imunoterapia. E para a reação não usual, lógico, não vai indicar a imunoterapia. Então, esse estudo, deixa eu mostrar. Então, aquele paciente, ele tem indicação sim de imunoterapia, porque, por exemplo, naquele segundo episódio, ele teve reação grau 3, ele teve movimento cutâneo, respiratório, a gente fez testes, foi positivo, só que foi para abelha e vespa e depois no blot, aqui a gente viu o que teria que fazer com vespa. Então, a gente fez sim, ele está fazendo com vespa. E a imunoterapia funciona? Então, vários estudos, dizem que sim, esse é o primeiro, esse de 78 aqui, é o primeiro estudo, que ele separou, na verdade, houve um marco divisório, porque assim, antes usava tudo o extrato do corpo total. Então, pegava abelha e vespa, macerava e fazia o extrato com isso. A partir desse estudo, que começou a usar o veneno mesmo, do inseto, aí viu-se que o veneno é muito superior ao corpo total. Então, formiga, a gente usa corpo total ainda, porque formiga, o corpinho dela é muito pequenininho e não dá para dissecar. Agora, abelha e vespa, a gente consegue o veneno puro. E esse estudo, então, ele dividiu em três grupos, um que fez imunoterapia com veneno, outro com extrato de corpo total para abelha, esse estudo foi para abelha, e outro para placebo, e depois do teste de provocação, então, viram que fez imunoterapia, fez série de provocação, no grupo que recebeu o veneno, teve 5% de reação, no grupo, no corpo total, 64%, e no grupo que recebeu o placebo, 58%, então, o veneno foi muito superior. Então, a partir daí, só se utilizou o veneno puro para fazer a imunoterapia. E como que a gente faz a imunoterapia? São vários tipos de imunoterapia, isso depende de quando a gente vai atingir a fase de manutenção, que são as doses mensais. Então, essa barrinha verde. Então, pode demorar horas, que é chamada imunoterapia ultra rush, pode demorar dias, que é chamada rush, pode demorar semanas, que é chamada de rush modificada, ou semi-rápida, e a convencional, ou tradicional, que demora meses para atingir a dose. Quanto mais grave a reação, mais a gente quer chegar na dose rápido de manutenção, que é proteger mais rápido o paciente, então a gente utiliza protocolos mais rápidos. Então, considerações finais, pacientes com anaflaxia, veneno de menoptera, a imunoterapia específica é o tratamento principal e pode evitar reações sistêmicas com risco de vida. adrenalina é a base do tratamento para os pacientes que têm uma reação grave. Pacientes com história de reação sistêmica após a ferroada desses insetos devem ser instruídos sobre necessidade de adrenalina autoinjetável, quando usá-la, isso é a indicação, e individualização de um plano de ação. Obrigada. E agora a gente está aberto para perguntas. Então, os assistentes ou residentes que queiram fazer perguntas. Pedro. Na verdade, parabéns, Saíl, não é uma pergunta, é só um comentário. Como vocês viram, a Saíl mostrou, o diagnóstico de anaflaxia é clínico, mas tem um teste que em algumas situações pode ajudar que é a dosagem da tripitase. A tripitase é um dos mediadores que é liberado, assim como a estamina dos mastócitos. E não, não sei o que é. Então, essa dosagem de tripitase infelizmente não está padronizada no país inteiro, mas, por exemplo, aqui no HC a gente tem pedido de compra para tentar padronizar. E tem algumas situações, por exemplo, paciente que tem uma reação durante uma cirurgia, ele está sofrendo uma cirurgia, ele está dormindo, ele não vai falar que tem prurido, ele está anestesiado, ele está coberto, você não vai ver a urticária, ele pode ter um choque que pode ter sido por causa de outras causas como sangramento e excesso, ele pode ter tido um bronxofase, pode ter sido uma rolha de secreção, etc. Então, nessas situações, se você colher depois de uma reação que você tem dúvida 30 minutos a duas horas após o episódio a dosagem de tripitase cérica, seria um exame interessante para os residentes, para os médicos terem em mente que poderia ajudar a gente em muitos casos. Então, lembrar da dosagem de tripitase como diagnóstico de reação na plástica, embora, mais uma vez, o diagnóstico seja clínico realmente da reação. Eu só não falei porque como eu foquei em menopter, então eu não falei nisso, mas realmente na plástica geral. Obrigado pela aula. só uma dúvida bem pontual, como que vocês fazem com a orientação da autoinjeção da adrenalina? Se dá a ampolinha normal para o doente, como que o doente consegue isso, quer dizer, se não dá para importar? Não, não, a importação, algumas importadoras a gente tem, tem importação. Mas a maior parte da população não consegue pelos custos. A gente não orienta, assim, o acesso à ampola só é feito por hospitais realmente e postos de saúde. Então a gente não pode orientar ele a comprar porque não tem como comprar. Daí assim, a gente não orienta, a gente orienta a adrenalina autoinjetável porque a gente teve uns anos, teve um paciente que ele era da polícia, ele tinha conseguido uma caixa de ampolinha e ele distribuiu sem eu saber lá para os pacientes que estavam fazendo imunoterapia. Porque ele conseguiu e depois que eu fiquei sabendo. Mas daí eles não sabiam usar direito, não sabiam nem quebrar a ampola, né? E viavam me perguntando, eu falei, mas como você conseguiu isso? Foi esse outro paciente que deu. Então, assim, não dá certo porque os pacientes não sabem usar. Tem gente que usa que ela já dá a ampola montada para o paciente. Então já orienta a falar assim, olha, eu já vou puxar na ampolinha, na seringa, desculpa, na seringa, deixa guardada numa caixinha de óculos que é fechadinha porque a adrenalina é sensível à luz, ela oxida, então tem que ser em um ambiente bem fechadinho. Então alguns médicos orientavam, né? E de fora também orienta porque também a adrenalina autogetável não é acessível a todos os países. Então tem estudos falando de você já dar a seringa montadinha para o paciente. Só que acontece, alguns estudos mostram que essa seringa montada, ela tem um prazo de validade para não ter contaminação, então é três meses que ele tem que trocar isso daí e na área de encaixe da agulha com a seringa você tem uma oxidação e daí forma um tampão ali que às vezes a pessoa vai aplicar e não consegue, depois quando aplica não dá certo ou desenrosca a agulha da seringa. Então isso a gente não orienta mais porque eles não conseguem mesmo ter isso. Muitas prefeituras conseguem comprar, eles entram na verdade pela prefeitura e as prefeituras compram para os pacientes, é isso que eles estão fazendo. Na verdade, esse é o grande problema nosso, a gente tem trabalhado muito forte junto ao Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, as indústrias farmacêuticas, porque não existe interesse, segundo eles fazem um cálculo muito simples, tem uma quantidade de pessoas com anaflexia, não vale a pena comprar ou trazer para o Brasil. Na verdade, não é bem assim, esse produto poderia estar em todas as escolas, lojas, consultórios, procedimentos, todos os lugares que você faz procedimento, o mercado é muito grande em relação a esse produto. O AveQ talvez entre no Brasil. A Sociedade Brasileira de Alergia, a Associação Brasileira de Alergia e Mologia está trabalhando forte nisso, inclusive nós montamos um curso que a Sayuri que coordena, inclusive, que é de life support, com treinamento com bonecos para asma e anaflexia. Então, toda a reação, então a gente pretende expandir isso aí do médico até para os parentes dos pacientes. Então, para fazer treinamento nesse tipo de coisa. A pessoa deveria ter um com ele, um na escola, um no sítio, onde for. E é o nosso problema, porque a adrenalina, apesar de ela ser muito baratinha, ela entra no hospitalar, você não tem como. A não ser que você faça alguma... Chama o policial aí para distribuir, mas não tem outro jeito. e, na verdade, mesmo que ele tenha a seringa e a ampola, é muito difícil, na hora da reação, que é muito grave, todo mundo muito nervoso, é difícil você preparar aquilo e fazer. Por isso que é importante autoinjetar. A gente espera que mais um, dois anos entre no Brasil. Por enquanto, a gente vai tentando fazer o que pode. O que é legal nesse tratamento, vocês talvez tenham falado, poxa, nunca vou ver isso, vocês vão ver, com certeza. Se não for um de vocês mesmos, vocês vão ver. Já tivemos aqui um caso de uma aluna da escola tomando uma guaraná e a abelha ferrou dentro da laringe, dentro da cavidade oral, porque ela quase morreu. Então, esse é o nosso, é o dia a dia, tem. E o que é legal desse tratamento, é um tratamento extremamente eficaz. Nosso grupo aqui, a USP, é referência da América do Sul, a gente faz esse tratamento, as pessoas que estão fazendo no Brasil foram treinadas por nós e é extremamente eficaz. O tratamento funciona, a pessoa, fica curada, ela pode ser ferroada e não tem mais reação. Então, isso que é legal desse trabalho aí que a gente faz com isso. Bom dia, bom dia, professora. Obrigada pela... Na sala de emergência, a gente atendeu uma paciente e conseguimos aliviar os sintomas dela, foi por uso oral de cipro, nem é o caso, mas a dúvida que ficou... Desculpe, eu perdi o que foi, o que? Por uso de antibiótico, por causa de sufocussacine. A gente sabe que nessa situação tem uma chance maior de ter reação tardia. Fui medicada, ela teve a melhora dos sintomas, a gente viu que o tempo para liberar com segurança varia de 8 a 24 horas. Aqui no serviço, um paciente já estável, com melhora dos sintomas, tem um horário preciso, fala, olha, passou X horas, eu posso liberar com tranquilidade essa paciente? Então, na maioria dos casos, as reações melhoram, você pode liberar até 4 horas, mas como eu falei, tem que ter prescrição de corticoide, ela tem que ir para casa corticoide, mas alguns estudos mostram 4 horas, e outros de 8 horas, se espera, mas 8 horas, às vezes, não fica, então, a maioria das 4 horas, mas tem que ter a prescrição do corticoide para tomar em casa. Nós temos casos, nós temos um caso, por exemplo, que eu estava contando um antinambulatório, que era um tratorista em um terreno em Marília, ele foi ferroado pelas abelhas, foi para o hospital, ficou cerca de 3, 4 horas, deram alta, 6, 8 horas depois, teve um infarto e morreu. O veneno é muito rico, é muito rico, proteínas têm a ação, a atividade biológica muito forte, então, tem que ter uma observação maior por causa dessa reação secundária, aquela bifásica, ou até por ele ter algum outro problema que pode interferir. E é muito importante, esse caso que ela contou antes do ambulatório foi extremamente interessante para nós, para eles não foi nada interessante. Dois alpinistas, um teve reação anafilática e o outro teve reação tóxica. O da reação anafilática morreu na hora, e o da tóxica conseguiu ainda sair, mas não pode morrer também, pela quantidade de veneno. E ele contou até que dois dias depois ainda saíam abelhas no nariz dele. Foram muitas, centenas de abelhas, incrível, mas foram. Ele ainda conseguiu escalar com o outro, descer com o outro e foi salvo por alguém lá da região. Então, essas histórias são muito frequentes, a gente pega casos graves. E o Pedro falou da triptase, que é um método que a gente não utiliza muito, que pode ser bem importante, ele é muito importante para diferenciar uma outra doença, que é a mastocitose sistêmica. A mastocitose sistêmica, você pode ter todo esse quadro que ela falou sem qualquer participação do GIA específico. A pessoa tem uma mastocitose, uma quantidade de mastocitose exagerada que libera todos os mediadores e dá reação. Então, por isso que a triptase é importante também a gente começar a utilizar em algumas situações. Mais alguma pergunta? Professora, quanto a fazer a adrenalina pura, eu já vi também falar sobre diluir para uma solução de 10 ml pelo risco de necrose do tecido devido à vasoconstrição. Qual que seria o ideal? Não, é pura. Você pega a pura. A gente só usa diluído 1 para 10 mil quando é EV. Você usa adrenalina pura. Você pega ou 0,3 ml do frasquinho da ampola ou 0,5. Depende do peso também. Se for mais gordinho você usa 0,5. Acho que é importante algumas mensagens nessa eurificarem inclusive essa adrenalina. Quando a gente pega umas casuísticas de anaflaxia eles veem lá quais fatores associados à mortalidade para a anaflaxia. E uma delas é o subuso de adrenalina. Então, o retardar o tratamento e subutilizar a gente sabe que menos de 50% dos casos de anaflaxia é aplicada a adrenalina hoje em dia nas maiores casuísticas. Então, o subuso é um fator de risco para a mortalidade por anaflaxia. Outro fator de risco por mortalidade é você levantar o paciente. Então, o paciente está lá deitado. Você ao levantar o sangue vai todo pela gravidade você diminui o retorno venoso vai tudo para as pernas do sangue. Você aumenta o risco só de levantar o paciente também que ele morra ali na hora por exemplo está no meio do mato você não deve levantar o paciente porque tem o risco de fazer uma arritmia ali e morrer ali. E um outro fator de risco também é a asma. Então, acho que é importante a gente ter essas mensagens de que a adrenalina é a droga de escolha que ela é subutilizada no tratamento de anaflaxia. Essa outra mensagem que a gente deixou que é realmente a dosagem de triptase em algumas situações pode ajudar bastante. E aquela pergunta da Sayuri quando deve encaminhar para o especialista acho que sempre o paciente deve ser encaminhado para o especialista porque muitas vezes vai poder fazer hemoterapia mas mesmo se não tem um trabalho como a Sayuri comentou a principal causa de anaflaxia é medicamento e alimentos e depois insetos. E tem um trabalho com... E no nosso país por exemplo um dos medicamentos mais importantes diferente de algumas casuísticas mundiais são os anti-inflamatórios hormonais. Na maioria em várias regiões eles falam lá os antibióticos como sendo a principal causa. E nesse caso dos anti-inflamatórios hormonais na nossa casuística metade dos pacientes já tinham tido reação prévia e não tinham sido orientados adequadamente. Então não basta só tratar em uma emergência com adrenalina. Na verdade tem que ser encaminhado para ser melhor orientado. Ou seja metade dos pacientes que tiveram anaflaxia já tinham tido contato prévio e reação prévia com o mesmo medicamento. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então queria agradecer a disciplina de imunologia e alergia pela apresentação e então até daqui a um mês. Obrigada. 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 Obrigada.